Bom, a esposa pagou aqui o chalé. Hoje é meu aniversário, 25 de março de 2021, faz 159 anos. Ela falou, ah, vamos num chalé lá. Nós já tínhamos vindo aqui, né, mas só olhado, né? E aí hoje viemos aqui o chalé. Ele é na beira da praia. Já vou dizer quanto custa. Uma cama bem grande, enorme a cama. Pô, é grande mesmo. No vídeo talvez não dê pra ver, mas acho que quatro dormem aí. Uma mesinha. Agora, tá esquentando ali a água, vamos tomar um café. E aqui é a vista da janela. É na entrada do chalé. Isso aqui é a entrada do chalé. Eu já filmei esse chalé aqui em outros vídeos. E esse parque aqui. Mas só que dessa vez nós vamos dormir aqui. Então aqui na frente, bem aqui na frente é a praia. Um minuto. Só passar desses carros ali, tem mais uma clareirazinha ali, já é a praia. Ali já é a praia. Agora não, claro, porque tá congelado, né? Mas no verão é a praia. Aí fica cheio. Aqui fica bem cheio. Eles fazem churrasco. E é como um chalé alpino, né? Então ela queria me dar esse presente. É bacana, adorei. Gostei. Bom, agora vamos ao preço. Ele deve estar aqui, deve estar saindo em dólar. Isso vai dar uns 30 dólares, mais ou menos, um dia. Com sauna, né? A sauna paga parte. Não, incluindo a sauna, né? Porque a sauna, se não tivesse a sauna privada, né? Porque tem uma sauna enorme, privada, só pra mim e pra ela. Aí ficava mais barato. Então o quarto, com mais a sauna, sai mais ou menos isso aí. Uns 30 dólares, mais ou menos. Isso vai dar 180 reais. 200 reais. A diária com sauna. Bom. Aqui novamente o quarto. Depois filmar aí o dia-a-dia. O dia aqui na... Nesse parque. Saindo agora pra dar um... Um passeio aqui na... Na praia. Viu? Ah, sauna... Guidoé. Guidoé sauna. Ah, tá. Aqui são mais quartos. Vamos lá. Bom, aqui. Vamos lá. Se quiserem fazer a refeição, aqui é o parque. Praia é aí na frente. Vamos lá. Ah, e esse... E a Tavana? Essa sauna existe, Tatiana? Essa sauna. Vamos aqui na sauna. Deixa eu ver se tá aberto aqui. Bom, aqui é só as saunas, né? Cada porta dessa aí, é uma sauna. Então você aluga esse espaço. Não é só um, não. É por isso que saiu mais caro. Ela pagou aqui a sauna. Aqui é o banheiro da sauna. Aqui é um lugar pra massagem. As mãos da massagem? Não. Provavelmente é depois da sauna, tem ainda uma massagem. E aqui, a sauna. Então assim, depois de andar ali no gelo, que ainda tá gelo na praia, né? Ainda tem gelo. Aí agora, início da noite, nós vamos vir aqui pra sauna. Vamos ficar aí até 10, 11 da noite. Fazendo sauna. Ela descaiou. É ela que pagou. Não paguei nada. Então vamos agora pra praia. Praia não, né? Rio congelado. Bom, aqui é a entrada do hotel, né? Vou mostrar o meu quarto. É isso que tá com a janela aberta aí. Em cima do ar-condicionado. Porra, tá quente, cara. Impressionante. Eu tô com calor, cara. Tá zero grau e eu tô com calor. Calor mesmo. Hoje eu vou ligar esse... À noite eu vou ligar esse ar-condicionado. Deixei a janela aberta porque lá dentro tava quente. Impressionante. Imagina, cara. Senti calor em zero grau. Bom, aqui é isso, ó. A tranquilidade aqui, ó. Os passarinhos cantando. Ali um... Boneco de gelo. E aqui o caminho direção à praia. Logo ali. Só que tá... Mesmo primavera, ainda tá congelado, né? No verão isso aqui fica cheio. Bom, aqui ó, o hotel. É bonitinho. Tem um estilo alpino, né? Bem legal mesmo. Ó o barulho dos passarinhos. É, o barulho dos passarinhos. Vamos lá, eu já filmei aqui. Bom, agora ó, a temperatura veio pra dois graus positivos. Tá quente, cara. Dois graus positivos, ó. Aqui tá o termômetro, o eletrônico. Não tenho o que enganar, pô. Dois graus positivos. Por isso que eu tô sentindo calor, pô. Tava zero grau. Agora tá dois graus positivos. Nossa. Tá quente. Tô suando aqui com o casaco. Suando. Se tivesse uma piscina aqui agora, se esse bacim, pô, rarachó. Aqui é praia. Aí você fala assim, dois graus. Olha aí, dois graus. Olha a quantidade de neve. Quantidade de neve que tem. Esse restaurante aqui eu já filmei. Ali é uma pista de patinação. É que hoje é dia da semana. Ali é um tobogã. Essas coisas funcionam no verão. Dois graus. E a quantidade de neve. Porque isso aí é neve acumulada do inverno, né? Por isso que tem bastante neve. E ainda tem gelo. Esse branco ali na frente, isso aí é o rio congelado. Por isso que quando entrar aí abril, acabou. 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 Não tem mais... Não tem mais... Nem neve, nem gelo. Fissou. Acabou em russo. Eu já tenho filme. Aí nessa parte onde estão aquelas duas pessoas lá ao fundo, não sei se vai dar pra ver na filmagem. Depois da pedra, eles abriram um buraco. Foi a primeira vez que eu vim aqui na Sibéria. E eu mergulhei ali. A temperatura estava 25 graus abaixo de zero. E a temperatura da água estava 1 grau. Chegava a queimar a alma. Não era o corpo mais não. Queimava a alma. Impressionante. Bom, aqui eu vou numa outra parte aqui. Olha, ela tirou... Ah, que legal. Olha só, gelo. Ah, é bonita. Dá, 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 dá. Dá, ó. Olha, gelo. Não falou, não falou, não falou, não falou. Tá, claro, não falou, não falou. Ela tá... Olha, claro, é... É, olha que maneiro. Olha, gelo aí. Olha que maneiro. ó, gelo descongelando, muito legal, uma pena que acabou já o inverno, não tem mais inverno, já era, agora vamos ali nas casas, ó, aqui o gelo, ó, quebrei, é russa, né, russos são assim, né, o negócio deles é tchabum, russos, bom, aqui é um lugar de eventos, tudo funciona no verão, essas coisas aí no inverno fecham, e agora vamos ali em outras casinhas que eles alugam também, é, eles alugam mais no verão, né, verão isso aqui fica cheio, bom, vamos lá, aqui ó, central de eventos, ali ó, a neve já caiu, já desabou, anda ali ó, já desabou, olha aqui como é que eu tô, se andar mais aqui eu vou afundando mais, e aqui ó, dá pra ver certinho aqui ó, o rastro dos animais, de algum animal, ó, a pata do bicho, já tá afundando aqui ó, aí, olha que maneiro, é a noite, a gente vem, ó, vai passando aqui, foi, 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 foi embora, e aqui que visual, ó, desabou, a tiana ela foi aqui ó, dá pra observar que a neve vai até acima do joelho, e aqui é a parte que desabou, de gelo, de gelo, tá bom, é uma outra paixão, Rússia é fotografia, né, os russos tem, tem paixão por fotografia, eles fotografam o que tiver pela frente, isso é bem interessante, é da cultura deles, bem legal, bom, aqui eu tô aproveitando uma praia, a mesma posição que se fica na praia, né, é, aqui ó, dá, 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 bom, então aqui estamos na beira da praia, né, é, a praia da Sibéria, bom, isso aqui não é areia não, isso é gelo, isso é, é nem neve, não, é mistura de gelo com neve, ainda tem neve aqui, ai, tá vai na, da. Aí os cagreta! Oh, mais cigareta! Desmatriu outro buraco. Cara, olha só os buracos. Se afunda, afunda até acima do joelho. Na hora que sair daqui... Bom, vamos continuar aqui com meu... Fiz hoje 20, 59 anos. Meu aniversário. Bora, 25 de março. Tá quente. Tava zero grau, já tava quente. Agora tá 2 graus positivos. Tá quente! Porra! Bom, aqui mais uma área de recriação, né? Eu tava ali. Vamos continuar. Essa parte aí tem show. Eu não sei o que que são. Eu acho que são bares, né? Que depois no... No verão abre. Agora no inverno não. É, porque são barzinhas. até mesmo por causa de show, né? Aqui é a toalete, essa casinha azul aí. Essa primeira porta é Geisna. Aquele símbolo ali é de G. É que essas pequenas casas, eles alugam no verão. Aí eles fazem festa aí. Amigos, Amigos, família, alugam e tal. Fazem churrasco. Estão bebendo aí. Aí você vê os russos beberem. Há nada que brasileiro não beba. Ó. Aqui, M. De Mochina. Homem. Geisna é mulher. Mochina é homem. Tá aqui, ó. São... São casinhas, né? Eles alugam. Eu não sei se... Se as pessoas são... Donas. Ó. Ali o mar. O mar não. O rio, né? Tá congelado. Impressionante. Impressionante. E a temperatura aqui tá variando. Vê dois graus positivos, zero grau. Mas tá quente. O interessante é isso aqui. Tá quente. Ó. As casinhas pra alugar. E tá renta, ó. Dá? É. Ela falou que aqui é... Que essa casa aqui é pro inverno. Eles alugam no inverno. E... Tá vendo? Tem chaminé, tem aquecimento. Então, pô. 40, 50 graus abaixo de zero, os caras estão fechados aí dentro. Já... Aquela ali já não tem. Aquela ali não tem aquecimento. Ó. Isso aqui também não tem. Isso tudo é pra alugar. Ó. Ali uma churrasqueira. É só xilique. Ó. Alguém... Fizeram aí um churrasco, ó. É. É. O churrasco deles é tipo o nosso churrasco. Desse de... Ó. Fizeram um churrasco. Deixa eu ver se eu consigo filmar ali dentro. de baixo. Tá fechado. Ah, tem lareira. Tem lareira. Tem lareira. Mesa. Lareira. E vidro duplo, né. Legal. Tem lareira, não? Então... Elas tem lareira. É que aquela ali, pô, tem uma tremenda chaminé. Interessante. Aí, ó. O rio congelado. Impressionante. Vamos lá. Vamos passear. Não, mas é... Essa aqui também tem a chaminé. Tá certo. Eu não tinha visto aqui a chaminé dela. Então, essa aqui é pro inverno. Aquela ali também é pro inverno. Já aquela outra ao fundo é pro verão. Não sei se eles alugam, né, no inverno. Mas é aquela não tem lareira. Essas que tem chaminé tem lareira, né. Então, o cara tá aqui 40 graus abaixo de zero. Tem lareira e tal. É quentinho lá dentro. Janela, fundo duplo. Aqui, vamos lá. Aqui é uma... Aqui já é uma casa grande. Eu não sei se tem gente que mora aí. Ou se é uma casa maior, né. Olha esse branco aí do mar. Bom, aqui tem essa... Essa casa grande aí. Aí, acho que eles alugam. Aí já pra companhia com várias pessoas. Ali, ó. Tem churrasqueira grande, mesa. Tem sauna também, ó. Aqui, vamos lá. Já vamos voltar ali naquela parte. Ó, ali tá... Ali é sauna. É, é sauna. E tem gente fazendo sauna. Tá saindo uma fumacinha ali, ó. Não sei se vai dar pra ver no vídeo. Mas tem gente fazendo sauna aí, ó. É, esse aí é sauna. Mas não é dessa casa, não. Tem um... Uma banheira ali de água. Pra quem sai da sauna e quiser mergulhar na água gelada. Ó a fumacinha saindo. Porra, maior visual. E aqui, ó. Diversas casas pra alugar. Eles vêm fim de semana, fazem churrasco aí. Mas é mais no verão. Tem um monte. Tem pra lá também. Pra cá. Pra lá. Todo canto. Tem um monte. Não é um monte. Tá... Tá com a lenção, né? Simather. Tá. E aqui é a casa ó. Essa casa é uma graça. Deixa eu mostrar ali, rápido, que eu... Vou descer aqui. Ali o espaço para fazer churrasco, né? Bem legal. Sempre que eu vejo essa casa, eu gosto dela. Não sei porquê, mas eu gosto dessa casa. Eu gosto de casa madeira, né? Enfim. Aqui, ó. Vou fazer churrasco. As pessoas vêm aqui, alugam. E o visual é esse aí, ó. Isso aí já é água. Depois daquelas pedras ali, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ali foi o meu primeiro ano que eu tive na Sibéria. E um pouquinho depois daquelas pedras ali, onde eles abriram um buraco e as pessoas mergulhavam ali. Estava 25 graus abaixo de zero. E ao fundo, bem ao fundo, não vai dar para ver aqui, onde eu moro, em Acadim Gorodog. E mais ao fundo, lá nessa reta, é Bersky. Ah, é, a Tatiana, minha mulher, está me falando aqui que eles já estão aquecendo ali a sauna. Bom, vamos lá na sauna. Bom, aqui é a sauna. Já tem gente aí, ó. Olha a fumaça. Vamos lá. Caramba, tem que andar com cuidado aqui, porque... Opa, é gelo. Aí, o mar. Essa é a praia deles. Ó. É que já tem gente aí, ó. De reserva. Para não entrar no espaço das pessoas, né? Não vou filmar ali na frente. Eu já... Eu tenho outro vídeo, eu tenho filmado isso. Aqui, se o cara sai da sauna, ele tira esse... Essa proteção aí. E mergulha na água. Esse branco todo aí é gelo. Ainda está gelado. Mas a vegetação aqui, já saindo, ó. Já começando a aparecer. Aqui eu vou afundar. Olha que visual. Eu tenho filme daqui. E ao fundo é... É a Cadim-Gorodog. Essa reta aqui. A Cadim-Gorodog. Nessa reta aqui é Bersk. Bersk. Cara, pensar que isso é um rio. Esse rio vai até o Ártico. Sai daqui do sul da Sibéria e vai até o Ártico. Um... Milhares de quilômetros. Você anda aí agora. Dá pra andar. Tinha gente fazendo aí kitesurf. Já são os sinais de que acabou, acabou mesmo o inverno. Na realidade não é inverno, né? Estamos na primavera. É porque é Sibéria, né? A quantidade de neve e gelo é tanta durante o inverno, que fica assim, ó. Aí. Isso aqui já é água. Se eu descer aqui, já vou descer na... Porque no verão já seria água. Caramba, tem pedra aqui. Afundei. Tem que tomar cuidado. Cheguei a afundar aqui, ó. Olha aí. Olha o tamanho do buraco. Foi bem acima da cintura. Só que ali já era pedra. Porque como o gelo já descongelou, então você vai com tudo, né? Opa! Eu tô indo aqui, ó. Mas eu já tô afundando. Já afundo. Deixa eu ver se eu consigo andar aqui. Vamos lá. Opa! Tô afundando. Estar hoje não é quieta. Porque agora já não é mais firme, né? Então, você vai andando aqui, ó. E tem que tomar cuidado pra não quebrar o... Estar hoje, né? Estar hoje, né? Isso aqui já é água. A gente já tá caminhando sobre a água. Olha que visual. Muito legal. Acabou. Ali é outra praia. É bem legal, porque eu já vim aqui também no verão. Mas meu primeiro momento aqui foi no inverno. Foi ali, ó. Foi ali, ó. Onde tá aquele bolinho que não ali, ó. Depois desses bolinhos ali de neve. Porra, foi a noite, mergulhei a noite. Tem um vídeo no meu... Hã? Ah, dá, dá, dá. É, ali eram os iglus. Já era. Acabou. Os iglus acabaram. Não sei se eu tenho um filme do iglu. Tem, tem no meu canal também. Esse dia que eu tava nos iglus. Eles fazem uma competição. Não, é isso aqui, ó. Sibéria. Vai embora o rio. Ártic, Etatã, né? Ártic. Nessa direção aqui é que vai pro Ártico. Rio sobe. Muito louco, cara. Porra, morri imenso, cara. Imenso, totalmente congelado. Isso é impressionante. Realmente é impressionante. Não é isso. 25 de março de 2021. Continuo filmando aqui meu... Meu dia no meu aniversário aqui. A temperatura tava em 2 graus positivos. Já caiu de novo pra 2 graus negativos. Mas mesmo assim não tá frio. Cara, zero grau. Tava quente. Zero grau tava quente. Impressionante. 2 graus positivos. Tava muito quente. Eu deixei, inclusive, a janela lá do quarto, né? Do chalé que a minha mulher alugou. Deixei a janela aberta, cara. Porque tava quente. Acho que eu vou ligar até o ar-condicionado. Impressionante, cara. Mas agora tá... Eu vi aqui no app do celular, tá 2 graus abaixo de zero. E essa semana ainda faz frio. Essa semana ainda vem pra 7 graus abaixo de zero. Mais ou menos isso. Agora a loucura é isso aqui, né? A loucura é essa... Olha o rio aqui, ó. Eu tô no meio, eu tô aqui na água. O que é a água, né? É que agora tá congelado. Mas... E a água? Aqui é a água. Aqui tá congelado. Muito legal. Olha isso. E vamos indo. Bom, aqui, ó. Vai dar 8 horas. Já subiu a temperatura. Tá zero grau agora. Ou seja, tava 2 graus positivos. Veio pra 2 negativos. E agora tá zero grau. Então oscila, né? Vai oscilando. Porque acabou o inverno. Acabou. Não tem mais inverno. Porra, zero grau? Zero grau já não é frio. Zero grau. São 10 para as 8. Esse 7, 4, 8. Aí eu não sei o que que é isso aí, não. Ó. 7,52. Da noite. Zero grau. Bom, esse é a Sibéria. Primavera. 25 de março. Bom, agora eu vou à sauna. Eu não sei se daqui a pouco já vem pra zero grau de novo. Bom. É isso. Vamos lá. Bom, agora eu vou à sauna, né? A Tiana já tá aqui na sauna. Ela já tá na sauna. E eu vou. É. Aproveitando o dia, né? Banheiro, visão russa. E... Sauna. É isso aí. Agora eu vou pra sauna. Tá bem quente. Delícia. Hoje eu vou andar ali no... Dois graus positivos, zero grau, dois negativos. É... Tava zero grau ainda agora. Já caiu de novo pra menos um grau negativo. Enfim. Fica variando aí nessa temperatura, né? E... E agora vamos pra sauna, né? É isso aí. Bom, fazendo aqui, continuando a fazer sauna. É... Tradição russa, né? É você não usa roupa. Nieti adesda. É... Minha heracia. É outra tradição. Você não usa roupa nessa sauna. Bom, também sou eu. Sou eu, minha mulher. Então... Normal. Mas na Rússia, assim... A primeira vez que eu vinha a sauna na Rússia, só tinha homem também, né? E aí, quando eu fui ver, tava todo mundo pelado. Eu tava de short e tal. Eu falei... Ih, caramba. Vou botar short também, né? Vou tirar o short. Então, assim... Você vai na sauna, os homens não usam roupa. As mulheres também não usam. Né? Essa é a tradição aqui na Rússia. Muito boa a sauna. Excelente. Bom, não posso filmar daqui pra baixo, né? Bom, vamos continuar aqui a sauna aqui. Bom, é... Já fizemos a sauna. Agora são 11h10 da noite. 11h09, né? Tá menos um grau negativo. Como eu falei, fica variando. Vai pra dois graus positivos, dois negativos. Fica variando. Mas tá quente. Tá calor. Assim, eu tô com um casaco e uma camisa. Moletom. Tá vendo? Vou botar aqui na... Ficar aqui na luz, fica mais fácil. Bom, ó... Um grau... Negativo. Sem luva. Moletom. É moletom que se usa aí no Rio, tá? No Rio de Janeiro. Moletom normal. Moletom. Calça de moletom. Uma camisa. E o casaco. Tudo bem. Esse casaco é um casaco... Né? Forte. Né? Esse aqui eu já peguei mais de 50 graus negativos com ele. Mas é... Mesmo assim, né? Um grau. Quer ver? Vou botar lá a temperatura de novo. Um grau negativo. Bom, agora vamos pra... Pra praia. Da... Essa é a russa. Da... Canice, né? Brasileiro, não. Brasilite. Bom, aqui... É uma ruazinha... É... Ué, não. É uma calçada, né? Ali na frente já é praia. Aqui já é praia. Então chega no verão, tudo isso aí tá aberto. E agora o barato é ir assim, à noite, né? Ó, tudo escuro aí. Tá aí, tá KGB. Tá? Vasmoja, né? Tá KGB. E aí, tá guento. Dá vai aí, tá? Vasmoja, né? Não, gostei. Não, gostei. Não, gostei. Não, gostei, não. Não, gostei. Matan, é tá... É tá mole. Vamos indo. Deixa eu parar aqui. Ó, tá tudo escuro aqui. Tá tudo escuro aqui, cara. Não dá pra... Não tá dando pra filmar, mas isso aqui já é água, tá? Tá congelado aí. Mas, moja, nada vai aí até o... Ou... Ou, tá? Tá, tá jovem. Tá tudo escuro. Ali, essas luzes da... Ao fundo, é a Kadim Gorodog. A Kadim Gorodog. A Kadim Gorodog. Vai, John. Bom, vamos lá. Tamo andando aqui já no gelo. À noite. Onze horas andando no gelo aqui, no rio congelado. Se tchauz, a... Davai a... E tá rica. Liut. Adinás, se tici. Minha problema. Tá de vento ali. Dá. Tá plástico de... A Kadim Gorodog. Tá, tá... Vão e mania. Vão e mania. Não, é pra novo a Sibirskia. Novo a Sibirskia. Da, é... É a... É a Svete. É a... É a Sistã. É a... em Gordog, em Etaberski vai, vai, vamos lá, andando aqui no gelo, isso tudo é gelo, 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 Sibéria noite no rio congelado, só que agora já é primavera, então agora já tem que andar com cuidado aqui porque você pode afundar na neve, essa é a neve de dois dias que caiu aí e o gelo que está embaixo já não está mais forte, você pode afundar aí, quebrar o gelo e cair na água, no fundo é a cidade isso aqui é água, só que ainda está congelado, olha o visual, está caindo um pouquinho de neve agora eu acho que já está 2 graus abaixo de zero, muito legal, vamos indo, opa, dei uma afundada aqui bom, aqui agora está menos 2 graus negativos, meia noite e meia, então assim, varia muito a temperatura está caindo um pouquinho de neve e mesmo 2 graus negativos, não é frio, não é frio, zero grau e 2 graus positivos estava quente, menos 2 graus negativos agora com essa neve caindo, se bem que quando cai a neve fica menos frio, mas a sensação térmica está me parecendo ser um pouquinho mais frio, está parecendo assim, agora nesse momento que parece uns 4 graus negativos, mesmo assim não está frio, está tranquilo bom, é isso, passeio aqui no chalé, no parque, no rio congelado, agora vamos para o chalé, muito legal muito legal, um dia divertido, é isso, tudo fechado, isso que é uma pena, não tem nada a ver com o coronavírus não é fechado porque eles não vêm, eles não têm o hábito, então só abre aqui mesmo no verão mas seria assim, super legal, se fosse no Brasil, né, se a gente tivesse essa neve, a gente não tem porra, um parque desse aqui, com restaurantes funcionando, quiosques, bom, também tem agora pandemia, né, mas assim, em condições normais, né, porra, seria alucinante, né, alucinante bom, mas pelo menos está o silêncio aqui, é um silêncio maravilhoso, maravilhoso, é isso bom, fechando o meu dia, o meu aniversário, né, de ontem para hoje, agora aqui no mesmo lugar, né, eu dormi ali no chalé, é, aqui o mesmo lugar que eu passei, a noite, né, que eu filmei, e agora de dia, meio dia, não está frio, está tranquilo, vamos indo, aqui o gelo descongelando, o cara tirando neve, estamos chegando na praia, e o rio congelado, a praia, a praia é aqui, ó, até um dia, onde estão esses ferros aí, isso aí é areia, passou dali já é água, só que como se pode ver, ó, junta, né, junta tudo, tudo isso aí branquinho é gelo, com neve, ali o cara tirando, dá, 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 aqui, ó, quantidade de neve que está sendo tirada, aqui, ó, olha a altura de neve, isso porque é primavera, não é inverno não, é primavera, aqui, ó, bom dia, 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 e esse minogue é negra, tá? dá, 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 e fiz sozima, fiz sozima, se tchau, zeta, vizná, novo, mas esse minogue é negra, tá ótimo, incrível, ó, se passiva, se vodobra, vó, haro, espadinho, bom, aqui, ó, então falei com o cara ali, eu não falo russo, né, mas, assim, uma, duas palavras eu falo, né, dá pra me comunicar, isso aqui já é água, aquelas pedras ali, ali é água, olha aqui, ó, olha que visual, muito legal, vamos indo, é como se você estivesse caminhando no deserto, só que ao invés de ser areia, é neve, olha aí, olha que maneiro, agora é 26 de março, né, comecei a filmar ontem, no meu aniversário, 25 de março, olha que altura da neve, vai, tá baixou, hein, bom, nessa direção aqui, é a Kadim Gorodog, Tecnoparque, que mais ou menos é a, aqui nessa reta, exatamente nessa reta, universitete, é a universidade, aí vai indo, vai indo, lá na, ali naquele aglomerado ali já é, já é Bersk, pouquinho pra cá é, é, Novosibirsk, pouquinho pra lá, já é Bersk, aí vai indo, vinha, indo, indo, aí Bersk, lá é Bersk, é outra cidade, Bersk, na realidade, é até uma cidade mais antiga do que Novosibirsk, bem mais antiga, Novosibirsk é uma cidade bem mais nova que Bersk, Bersk é cento e poucos anos mais nova que Novosibirsk, só que é uma cidade pequena, o que vingou foi Novosibirsk, bom, aqui, ó, aqui na frente já é água, tudo isso aí é água, quando você chega aqui, quando é no verão, é água, a água fica batendo aqui nesse cais, vou fazer uma apanhada aqui, ali é onde tinha os igluis, eu tenho vários filmes daqui, dessa praia, ali tem uma escolinha de kitesurf, e do outro lado é uma praia, é interessante, porque tudo é água, né, então, por exemplo, agora você vai até aquela praia ali, você caminha em cima do gelo, mas no verão é água, aí você tem que passar pela floresta, muito legal, aqui, ó, ao fundo a hidrelétrica, bom, é isso, hoje, 26 de março, tá aí, ó, Sibéria, acabou o dia de aniversário, mas foi legal, foi legal, a esposa pagou lá o chalé e, e aí passamos o meu aniversário no chalé, e aqui, viemos aí à noite, andamos aí nesse gelo à noite, bem legal, parecia que estava em outro planeta, é isso.